Então, vamos continuar o detonado de Castlevania, Dawn of Sorrow para o Nintendo DS Emulado pelo emulador Drastic Que é um dos emuladores que eu não gosto muito de pincelar A parte número 6 A parte ideia é que a parte 6 e a parte 7 Parte 2, para a próxima área do jogo que é a Conde Nettetower Calor da desgraça No vídeo passado eu consegui pegar a Durandark Que é essa espada aqui Aquela alma da Valkyrie Cássio Dragnase Eu morro aí Nossa, que tribo Cara, o caramba é novo Júris, o que você está fazendo aqui? Oh, é você Essa porta está selada para o poder da barreira Júris, o que você está fazendo aqui? Ah, é esse Dragnase Consegui acertar então Dragnase A única Minha prática Vou pegar essa silva Vou pegar essa silva Vou pegar essa silva Silva Branco Dourado Armadura de Dispo Oh, fila da puta Toma Toma Logo aqui acima vai ter mais um E mais acima tem mais um Nossa, cara Esse bicho tira muito dano, cara No sério mesmo Eu sei que eu estou aqui Eu sei que eu estou aqui sim Oh, seu vagabundo Aê Tomou, seu otário Flimeu, bicho chato Me empurra Caralho, mais um Dragnase Eu sou Ah, não vou conseguir Por falta Nessa fase É morrer no chefe Mais nada O chefe dessa fase Eu odeio Caralho Senhor O dergote Eu vou com a moeda de ouro Eu estou com a sorte grande Você porra, esse bicho tem muita vida e aqui sempre temos uma rapieira chamada estoque é uma arminha clássica de castelvano essa é a nossa candelabra temos um lobisome lobisome vem cá lobisome ah seu merda ele me tirou 50 de vida é pegar ou largar estou tentando ser um rádio não sei quanto mais dano para o armador eu dei machado toma esse bicho chato senhor boa meu deus fila da puta para cara cara apareceu anúncio porra odeio isso todo vídeo agora essa parte meu deus meu deus tirou 120 tem que tomar tem que tomar cuidado que meu amigo um dano magnífico ai caralho meu deus tem que tomar tem que tomar tem que tomar cuidado muito muito alto muito alto muito alto e 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 Porque essa fumaça que pedrifica também tira um dano que é um dano do capeta, caralho. Eu usei duas vezes porção nele. É, cara, usa porção se quiser, né? Ninguém é obrigado a usar porção dessa porra, não. Porque ele tem um ataque que ele come o soma, que tira 250 de vida. Eu acho que é... Não. Não. Ah, cara, morre louco. Meu Deus. Não, velho. Anuncio, filho da puta. Tu quer me matar, caralho, do coração? Se esse bicho me mata, eu vou matar esses caras da Black Friday, sério. É doido, cara, eu odeio esse... Olha o dano que ele me tirou lá, ó. Nossa, caralho, velho. Eu quase morro por causa desse anúncio chato, maldito. Cacete, vai tomar no cu, caralho. Vai se ferrar, cara. Não vem falar que eu tô bom, não. Que eu não tô bom hoje, não, hein. Depois que aconteceu aí, desisto. Merda, velho. Anúncio da Black Friday, fila da puta. Só gosta de atrapalhar. Não ajuda em nada, hein. O fila da puta do Gergolt quase me mata por causa desse anúncio chato. Meu Deus do céu. Eu tive sorte que usei poção. Se eu não usar poção, fudeu. Aí, tudo bem. Bora continuar. A jogatina. Oh, meu Deus. Aquilo foi um verdadeiro sufoco, cara. Tu é doce. Eu morro para o Gergolt. Eu vou ficar com muita raiva desses anúncios da Black Friday. Porque a culpa é muito... A culpa é sempre deles. Não, a culpa não é minha, não. A culpa é deles mesmo. Que manda os caras botar... Filho da puta. Minha série trouxe disco. Ah, caralho. O bom é que eu acertei. Ele tem o selo. Eu não errei. O terceiro selo é muito de boa. Mas o quarto tem o quinto selo. É o pior selo. Nossa, cara. Se o Gergolt me mata ali. Por causa desse anúncio. Tá atrapalhando. Eu tô fudido. Tu é doido, cara. Não, mano. Quem enfrenta o Gergolt. E quem joga no selo que eu tô jogando. Gravando. Também. E enfrentar esse cara, moça. O rege é muito grande. Muito grande e fabuloso. Mas beleza. Tá, velho. Anúncio. O anúncio fila da puta. Fica na frente pra tá atrapalhando. Meu Deus do céu. Morre logo aí. Desgraçado. Ruim. Eu tô com... Eu tô com cabeça hoje não. Meu Deus do céu. Cara, que foi isso? Que foi isso, cara? Ah, lobizão. Tu não morreu, não? Morre agora aí. Ai, caralho. Ah, cara. Eu também fiz a tua alma. A tua alma é bem importante para uma certa parte do jogo. Errei. Errei. Bora. Bora. Bora continuar. Ou não, véi. Vai tomar no cu. Tô nos filhos da puta. Tu é doido, desgraça. Para de me atrapalhar, porra. Até mesmo que o Drastic, um dos melhores elemonadores do Nintendo 10, sei lá, não aparece tanto anúncio. Não, a culpa não é do Drastic. A culpa é da porra dessa Black Friday chata. Por que a porra da Black Friday vem logo encher o saco? Que lindo. Logo no meio de uma jogatina. Ah, cara, tudo bem. Mas quando a pessoa não tá gravando o vídeo, essas porra desses anúncios não aparecem. Mas quando o cara tá gravando, ela aparece, cara. Mano, enche o saco demais. Só apareceu só nesse mês de novembro. Tu é doido. 30 de novembro, último dia do mês. Tô aqui, puta. Isso vai chato. Atrapalhou o que quase fez eu morrer num chefe. Que é este. Que make hard. Pegar aqui a chave da torre, né? Então aí, eu completei a fase. O do evento estava. Mas primeiro eu vou ter que ir lá na... Primeira fase que eu vou comprar mais umas porções. Vou melhorar mais para. Mas eu tenho que ter 5, 7, 3. E ouro. Eu tenho que ter 5, 7, 3. Eu tenho 9, 7, 5, 7, 3. Não esquece não. 5, 7, 3. O meu dinheiro tem que ser 5, 7, 3. Agora para a loja do Remy Bross. Bem-vindo de volta, só. 5, 7, 3. Tá bom, você não pega. Ah, não. O seu desgraçado. Não venha me pegar por trás, não. Eu não aceito isso, não. Tá 4, 4, 7. Deixa eu dar uma salvada aqui, né, cara? Eu tô 4, 4, 4, 4, HP. Eu tenho que deixar o meu dinheiro em 4, R5, 7, 3. Ah, meu Deus do céu. Dá, me dá mais uma de 50. Me dá mais uma de 50. Me dá mais uma de 50. Ei, caralho. Só tá saindo de 10. Ah, meu Deus do céu. Dá uma de 50 e 2, 3 e 1. Ah, não. Vai tomar no cu, porra. Cara, deixa eu dar o saco, caralho. Ah, meu filho da puta. Atrapalhou o cara demais. Isso deixa a paciência de mim. Eu tenho que deixar meu dinheiro em 5, 7, 3. A braqueta que é 5, 7, 3. Agora eu vou abrir uma passagem que tem na próxima área do jogo. É a torre do relógio. Aê. Eu deixo essa porra. Torre do relógio amaldiçoada. Precisa de duas moedas. Pra onde? Agora vai ter uma cancinha. Caralho. Só um caminho. Soma. Deu fora daí. Július. Maricado. Július. Július. Barno. Para Dário. Dário. É o time. É o Dário. Teremos que ir para Dário. Soma. Fica aqui. Por que eles correm mais que qualquer outra porra. Para que eu quero 5, 7, 3. Para ver esse caminho que tem a direita. Ah não. Meu Deus do céu. Olha aqui. Porra. Medusa. Fica puta. Caralho. Nessa passagem que eu quero 5, 7, 3. Primeiro. Vai ter anel. Ring Charmant. Que aumenta a experiência. Eu não vou usar essa porra agora. Eu vou descer esse bagulhete aqui. Aí temos esses negócio que tem lá no Clone Trigger. Que tem lá em tradução. Ah não. Quase caio. Meu Deus. Que sorte. Tudo bem. Bora. Bora. Pular na balança. Balança. Ah merda. Vem. Não. Nos filhos da puta. Para de me atrapalhar. Caralho. Deixa eu jogar. Porra. Ah cara. Essa parte que é chata. Essa parte que é chata. Tomamos cuidado grande aqui. Essas medusas amarelas aqui. Elas se pedrificam. Ah velho. Esse bicho aqui também é chato. Arpia. Ah morreu. Tudo bem. Aqui tem os outros inimigos aqui. Balate. Esse inimigo que o Dimitri enfrenta. Caralho. Cuidado. 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 Tu não morreu. Ele está no contrato. Eu fui juntando. Então agora eu estou aqui. Uma coisa com esse bicho. Esse cara aqui é muito chato. Ele segura e não quer soltar. Meu Deus. Ei bicho chato. Pensa no bicho chato. Meu Deus. Uma geleinha. Amo. Um. Um pirata da morte. Corre aí seus merda. Amo. Paciência hoje não. Ai. Ai. Que porra velho. Bando de bicho chato. Principalmente as medusas. Tchau. Contários. Deixa eu ver como é que está meu mapa. Só falta aquela batida ali. Tá tudo bem. Voltamos aqui para o jardim da loucura. Que é. Até nosso. Nossa. Eu achei que eu ia ganhar uma alma. Mas não ganhei não. Esquilerangue. Filha da puta. Me tirou 10. Sou por baixo. Bicho muito chato. Meu Deus. Cara me mata. Cuidado. Porra velho. Os bicho quase. Devoram a minha alma. Temos aqui. Dois raikudas. Dois vagabundo. Ai. Morre aí. Morre aí. Seu caramba. Catoblipas. Que coitado. Catoblipas. Já era. Morre aí. Seu vagabundo. Descredito. Vou matar. Poder atirar o mandrágudas. Poder atirar o mandrágudas. Nos catoblipas. Bora. Bora. Ah. Caralho. De onde tu veio. Veio. Tu me encheu sarrado. Filha da puta. Hum. Eu matei o Mimico. Eu aqui peguei uma Red Gun. Arma de fogo. É caralho. Hoje ele tá com. Atenso dia. Mas. Pulando. Porra. Porra. Cara tu é chato. Meu Deus do céu. É. Pegar os ideias de voo. Que eu tenho. Merda. Vai tu é chato. O bicho chato. Destruir essa cabeça. Destruir essa cabeça. Espanhol. Futebol. Não. Vai jogar futebol. Não. Destruir essa cabeça. Hoje nem. Você não vai jogar futebol. Porque a culpa do mundo. Já acabou. Aê. O bicho me tocou um leite. Leite da vaca. Não. É leite catoglipas. Piada. Sem sentido. É. Da piada. Sem sentido. Vou matar vocês. Seus merda. Levo o outro. Ah. Caralho. Fecheu o saco. E outro. Anúncios do inferno. Level 29. Toda hora. Essa posta. P***. Eu sei que essa porra. Dessa blanquefratta. Está terminada. Quando o mês acabar. Eu errei isso. E essa parte aqui. Vai shit flip. Meu Deus. Eu vou ter que destruir. Essa porra. Eu vou ter que passar. Calma. Fio. É a pressa. Opa, o beijo me trocou Boomerangue Boomerangue, caralho Filha da puta Eu não vou seguir minha jornada agora não Eu vou fazer uma coisinha primeiro Mata esse Raikuda E matar você também Eu vou matar o rei Groot Tem mais um aqui Tem um gabarito esclasado ali O rei Groot também está lá no Portrait Na fase de floresta do inferno Tem várias abelhinhas Malditas E caralho morreu Você morreu Eu tô nem aí pra você Tava tentando baixar o frefari Deu errado Eu tava tentando baixar o frefari Deu errado essa porra Nossa Ah cara, eu não gosto do frefari também Ah, eu gosto aqui Para, eu castei o pano Sai aqui Cacepa Por mim Vocês podem ficar aí A merda Filha da puta Não sou desgraçado Vai encher o saco de outro Aí eu voltei pra torre do relógio Meu Deus Vou ter que me cuidar com aquele Bicho ali O diabo negro Que é Ip Chamado de Ip Ele é muito chato Ele é muito chato Muito chato mesmo Fica me seguindo Ele gosta de segurar Ele não gosta de soltar Ele gosta de segurar Mas não gosta de soltar O chato dele É isso Matar aqui a Aurepia Matar o filho da puta Temos um Malat desgraçado Aqui nos esperando Esse ataque de pesadeira em mim Não, não tem problema Porra, o bicho não morreu Desgraça Só me tirou dano Merda, velho Caralho, toma no seu c**o Aê, morre aí, senhor Você também vai morrer Aê, o bicho ainda me trocou uma Criar um espaço Para Espírito de Damage Nossa, não sei o que está acontecendo Eu nunca trocou uma Eu acho que é só Eu tenho que tomar cuidado Nessa parte Essa parte que é chata Eu sempre morro Nessa parte Para que morrer Não, velho Essas porra Essas medusas Além de petrificar Tem esses espinhos aí Se ela te petrifica E toca no espinho Ferrou Game over total Tô perto de encerrar o vídeo Eu vou matar esses catóflipos Logo Vou matar você também Que você É, cara Vai com Deus Merda, velho Tem outra Puta da Outra puta parte Caralho É, merda Meu Deus Não, mano Não, 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 não Porra Medusa Amarela Outro Bicho Tira o cara do sério Sério mesmo Aqui em cima Não é para completar o mapa Cuidado Porra 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 Apertou aí Tiago Tem um sensar Me já Que pica Tá difícil Bota No espaço Tira o cara do sério Vou parar por aqui Tchau 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 Tchau